Bem, pessoal, e hoje saiu as datas da aplicação do Enem impresso e do Enem digital. Você já está sabendo dessas datas? Não? Então se ajeita e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia Itaú. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de Biologia. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre as novas datas do Enem. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal, sua bio é mais divertida e informativa! Bem, pessoal, e hoje o Ministério da Educação soltou as novas datas do Enem. Nós estávamos naquela tensão em saber se realmente o Enem iria sair lá para o meio do ano que vem, como é que ia ficar a situação. É verdade. Aí fizeram aquela enquete para saber qual data que os estudantes achariam melhor. Os estudantes votaram, mas mesmo assim foi uma pequena parcela dos inscritos no Enem. E aí depois vem uma nota dizendo que a enquete ele queria só saber a posição dos alunos, mas que isso não ia interferir em nada. Aí a gente fica com cara de quê, né? Então, hoje, saiu a notícia através do Ministério da Educação das novas datas do Enem. E eu vou estar passando para vocês. Deixa aí nos comentários se você ficou satisfeito com essas datas ou você é daquela galerinha que queria lá para o meio do ano que vem. Olha só, gente. As provas do Enem serão em janeiro e fevereiro de 2021. Olha só, elas serão aplicadas às provas impressas no dia 17 e 24 de janeiro para 5,7 milhões de inscritos. E no dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro estarão sendo realizadas as provas digitais para 96 mil inscritos. Tá certo? E a reaplicação da prova dia 24 e 25 de fevereiro para aquelas pessoas afetadas por eventuais problemas de estrutura. Pelo menos é assim que está falando. Os resultados vão ser colocados à disposição a partir do dia 29 de março, hein? E olha só, esse anúncio foi feito pelo secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Lovogel e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Quase quebrei a língua, quase quebrei a língua, inep. O Alexandre Lopes, então, que foi durante uma coletiva de imprensa em que ele passou, então, o que foi definido. Olha só, a nova data, gente, ela foi definida mais de quatro meses após a suspensão das aulas presenciais e o fechamento das escolas em todo o Brasil por causa da pandemia. Não é verdade? Olha só, olha o que afirmou Vogel. Entendemos que essa decisão não seja perfeita e maravilhosa para todos. Não me diga! Mas buscamos uma decisão técnica que é melhor se adequada para todos. Deixa aí nos comentários se você realmente acha que essa é a solução. Vamos pensar, gente, pelo menos assim. E os alunos que ficaram aí sem aulas, mesmo web-aulas durante tanto tempo, será que isso vai ser interessante? Não sei. Será que isso vai ser interessante? Deixa aí o que você acha, qual o seu ponto de vista para essas datas, tá? E olha só, segundo o MEC, a data não prejudicará o ingresso dos aprovados nas universidades no primeiro semestre de 2021. Então, pode ficar tranquilo que ano que vem você começa a universidade. Aham, sim. Beleza? Olha só, se a gente deixasse para maio do ano que vem os ingressos na faculdade, seriam somente no segundo semestre do ano que vem, justificou Vogel, afirmando que a definição da data do Enem traz uma reação em cadeia em relação a processos e programas como SISU, ProUni, FIES e as matrículas públicas e privadas do ensino superior. E olha só, ele também afirmou que um, olha só, que um segundo sistema de seleção unificada poderá ser aplicado em 2001. É, vamos ver se isso é verdade, né? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, passar para vocês, trazer para vocês hoje. E é o seguinte, coloca aí nos comentários se você gostou dessas datas. 17 e 24 de janeiro, provas impressas. 31 e 7 de janeiro, provas digitais. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!